A Vigilância Sanitária faz um alerta para o descumprimento da regra do uso obrigatório de máscara. A repórter Caroline Vicente nos dá mais informações. Você ainda faz o uso adequado da máscara ao sair de casa? Uma notícia sobre a não obrigatoriedade do uso da máscara tem percorrido as redes sociais e aplicativos de conversa. Mas essa notícia trata-se de uma fake news. E de acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, o uso permanece obrigatório. Continua sendo obrigatório entre as lagoas e em todo o nosso estado. Mesmo ainda sendo um acessório de uso obrigatório ao sair de casa, há quem não ache o uso da mesma tão necessário. Você ainda faz questão de fazer uso da máscara? Eu acho que não. Na rua não. Só onde tem, se pôr lugar fechado, muita gente, esse tipo de coisa assim. E você acha essa medida de prevenção válida? Eu acho que é válida onde tem muita gente, principalmente dentro de ônibus. Nós temos bastante pessoas usando as máscaras, fazendo o uso adequado das máscaras. Mas nós também temos bastante pessoas que se acomodaram, que não estão usando a máscara. Então você vê elas nas ruas, nos locais sem a máscara. E dentro das lojas, dos estabelecimentos, é proibido adentrar sem o uso dessa máscara. Mas você vê, algumas pessoas ainda insistem em não usar a máscara no dia a dia. Em áreas comuns, como parques, praças, na lagoa. Nós temos muitas pessoas que ainda não estão usando a máscara. Vale ressaltar que o descumprimento da regra do uso obrigatório de máscaras pode gerar multa de R$ 125,00, podendo triplicar o valor quando reincidente. Mas, por um outro lado, há quem ache sim essa medida de segurança válida e faz o uso corretamente, como indicado pela Vigilância Sanitária. Eu acho que é importante, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, que nem o nosso trabalho lá na Suzana, pra mim, é muito importante isso daí. Eu acho super legal. E você ainda faz questão de fazer o uso da máscara, então? Sim, corretamente. Eu, enquanto tiver aí, eu vou estar preparado, se Deus quiser. E você acha essa medida de segurança super válida? Com certeza, com certeza. O coordenador da Vigilância Sanitária explica quais são os pontos de uso obrigatório. São todos os locais. Hoje, o uso da máscara é obrigatório em todo local. Área pública, comercial, área privada. Então, todos os locais é obrigatório o uso da máscara. Você pode tirar só no momento de alimentação. Ou você está bebendo uma água, um refrigerante. Em restaurantes, na praça de alimentação, sentado na mesa, você pode tirar a máscara para se alimentar. Mas o resto é obrigatório o uso da máscara em todos os ambientes.